Alvorada despertando com você, Alvorada luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. É de manhã, vou levantar, vou caminhar ao sol, anoitecer, vou descansar, vou me reencontrar. É de manhã, vou levantar, vou caminhar ao sol, anoitecer, vou descansar, vou me reencontrar. Um dia, gente, simbora fogo, vamos começar tudo de novo, com alegria, muita energia, vamos viver bem mais esse dia. Um dia, gente, simbora fogo, vamos começar tudo de novo, com alegria, muita energia, vamos viver bem mais esse dia. Aê! Começando mais um Alvorada, com muita alegria aí, com pam, 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 é isso mesmo. É aqui na Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior, programa Alvorada. E a gente quer mandar um abraço para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Gatidão pela sua companhia e também pela audiência maravilhosa. E vamos divulgar aí, né, a Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior. Vamos passar para os amigos, para as amigas, os seus seguidores e seguidoras. E a gente quer também mandar um abraço para os técnicos e técnicas que estão trabalhando nos bastidores. Eu falei que aqui é o Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ele, que você já ouviu, é Toninho Ciardulo. Olá, Toninho! Meu querido amigo Fernando, tudo bem, Fernando, Fernandinho, famoso Nando. A todos os ouvintes, telespectadores, um prazer estarmos novamente aqui, para a gente conversar um pouquinho, né, para a gente falar um pouquinho sobre algo muito importante, que às vezes é não falar. É, né, é verdade. Por exemplo, tocar um instrumento não é falar, mas aí tem uma linguagem, tem uma vibração, tem uma frequência. E hoje a gente vai falar sobre um tópico do livro Caminho, Verdade e Vida, do nosso querido Emmanuel, na psicografia do Chico Xavier, que tem o título de Convém Refletir? Então, ou Convém Refletir, né? A primeira é a pergunta e agora é uma exclamação. E o nosso Emmanuel sempre separa uma passagem do Evangelho, hoje, de Tiago, capítulo 1, versículo 19, quando ele diz assim, Mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Olha só, hein? Toninho, vamos falar já sobre isso, né? Sobre essa passagem do Tiago. É muito interessante, né, Arnando? Porque o Tiago, ele... O papel do Tiago no movimento da época do cristianismo, do início do cristianismo, foi muito importante. Porque ele serviu, de alguma maneira, entre um interdutor com o farisaísmo, né, que predominava, e o cristianismo que nascia. Na Casa do Caminho, ele, muitas vezes, acabou, devido ao seu posicionamento de interlocutor, fomentando certos momentos de tranquilidade. Porque existia muito conflito, né? E ele... Olha só que interessante. Ele, com certeza, isso aqui foi muito importante na época. Porque o farisaísmo começou a perseguir o pessoal da Casa do Caminho, né? Dos homens da Casa do Caminho. E ele, como interdutor, eu acho que, com certeza, ele falou isso pra ele e pra todos aqueles que estavam unidos com ele, né? Mas todo homem seja pronto para ouvir. Pronto. Ouvir sempre pronto. Tardio para falar e tardio para lidar-se. Aí, Nandô, você vai começar a ler aí? E o Emmanuel vai, como sempre, exuberantemente, traduzir esse versículo, né? Pra nós, e a gente vai abordando aí, trazendo pro nosso dia a dia. Que acho que é o mais importante, né? Trazer pra nós, pro nosso dia a dia, como nós podemos utilizar essa mensagem tão importante do Tiago. Vamos lá, Nandô? Vamos lá. Vamos lá. Então, o Emmanuel fala assim, olha. Analisar, refletir, ponderar, são modalidades do ato de ouvir. É indispensável que a criatura esteja sempre disposta a identificar o sentido das vozes, sugestões e situações que a rodeiam. Então, toda pessoa que tiver essa capacidade que todos nós temos, né? É que a gente não usa, muitas vezes. Ele fala assim, estar disposta, ou a pessoa precisa estar disposta a identificar o sentido das vozes, do que chega aos nossos ouvidos, pra gente avaliar. Isso na psicologia é muito importante, a escuta. A escuta é importantíssima, né? Porque a gente, ao ouvir, a gente identifica muitas coisas que até a própria pessoa, quando fala, quando ela também precisa se ouvir, porque muitas coisas estão no campo mental, no pensamento, quando a pessoa externaliza, bota pra fora aquilo e ela se ouve também, porque a gente precisa se ouvir, ela passa a entender, né? Então, quando tem alguém que escuta, ela mais se ouve, né, Toninho? Sim, Nandu, mas olha só que é o que você falou mesmo, mas olha só. Ouvir tem algumas peculiaridades. Ouvir significa, olha, analisar. Primeira coisa, eu vou analisar o que eu estou ouvindo. Refletir e ponderar. Ponderar tem muita ligação com equilíbrio, né? São modalidades do ato de ouvir. Quando a gente ouve, como você bem falou, será que a gente analisa o que a pessoa está falando? Será que a gente reflete verdadeiramente e pondera sobre isso realmente? E ele fala assim, é indispensável que cada criatura esteja sempre disposta a identificar o sentido das vozes, sugestões e situações que o rodeiam. Porque é assim, Nandu. Vamos supor que nós vamos conversar e, de repente, você fala alguma coisa de uma maneira meio áspera, né? Saber da sugestão e da situação que acontece, cabe a mim fazer isso. Vamos supor que você fala alguma coisa meio áspera para mim. Eu posso pensar assim, poxa vida, o Nandu deve estar passando por alguma situação difícil. Muitas vezes as pessoas falam assim, aí o que eu tenho com isso? Problema dele. Não, problema meu. Eu que tenho que aprender a ouvir, né, Nandu? De repente eu penso assim, eu não sei em qual contexto o Nandu está falando. Eu não sei quais são os significados das palavras que ele está usando. De repente você usa uma palavra que tem um significado diferente para mim, Nandu, né? Você vê, e eu vou refletir e analisar. Você já percebeu que muitas vezes a gente vai conversar e você não ouve o que a pessoa está falando? Você já está pensando em uma resposta? Ou seja, você está pensando em já rebater? Você recebeu uma palavra? Você não pondera no analiso e não reflete. Você já está pensando em devolver algo de alguma maneira para você ganhar discussão. Então, ó, ganhar discussão, querer ganhar discussão já é um ato que a gente precisa tomar cuidado com isso. Porque nós não estamos nem analisando, nem repetindo, nem empoderando, nem se aproveitando dessa argumentação. Olha, argumentação. Outra palavra importante, Nandu. Argumentar. Quando você argumenta, tem que ouvir o que a pessoa está argumentando e a pessoa também. Agora, se ela não consegue fazer isso, Nandu, às vezes, é melhor a gente não falar. Lá para frente, ele vai falar um pouquinho sobre isso também, né? Como é importante a gente ouvir, porque se a gente ouve, por exemplo, uma pessoa sábia, quanto a gente não vai aprender, né? Quantas coisas boas a gente não pode fazer. Quando a gente ouve a história do outro, né? Da outra pessoa, é uma história de vida. Às vezes, naquela história que ela conta, ela vai nos ensinar alguma coisa. Com certeza. Então, a gente não pode perder essas oportunidades, né? Sem observação, aí diz o nosso Emmanuel, é impossível executar a mais simples tarefa no ministério do bem. Somente após ouvir, com atenção, pode o homem falar de modo edificante na estrada evolutiva. Então, é base com base. A base de onde veio? Do aprendizado. Que aprendizado? Por onde veio o aprendizado? Pelo ouvir. A gente não tem várias tradições de comunidades no planeta, seja lá na África, seja aqui na América, nas Américas, na Europa. Comunidades que passam de geração em geração verbalmente. Não tem nem, por exemplo, documentos, escritos, nada. Verbalizando, passando de geração em geração. Os indígenas, por exemplo, fazem muito isso. Eles vão ensinando os mais novos, através da palavra, vão passando os conhecimentos pela fala. E, consequentemente, quem está na escuta vai aprender. Então, veja o quanto isso é importante para nós, né, Toninho? Isso mesmo, Antônio. É isso aí, olha. Ele fala assim, olha como ele é objetivo, olha. Sem observação, sem observar o que a pessoa fala, olha, é impossível. Isso, para mim, é muito forte, não, Antônio? É impossível executar a mais simples tarefa no Ministério do Bem, se você não vê o outro. Quando você ouve o outro, você está sentindo a necessidade do outro. Mas, vamos supor que é uma discussão, uma discussão em bom nível, né? Como é que eu vou poder falar com critério, se eu não ouviu o que a pessoa está falando? Leandro, isso tem acontecido direto, direto. Não só na verbalização, mas nas nossas conversas de WhatsApp, de Facebook, né? As pessoas não prestam atenção. E nós também não prestamos. Todos, isso é uma lição para todos nós. Somente após ouvir com atenção, pode o homem falar de modo edificante, ó. Falar não é falar de qualquer maneira, falar de modo edificante. Isso é lindo. Na estrada evolutiva. Como é que começam as guerras, Andor? Como é que começam as grandes discussões? Se não é no desentendimento, né? Quantas coisas a gente começa assim? Esses dias, há cinco anos atrás, mais ou menos, eu fui fazer uma palestra numa casa e tinha um senhor muito triste. O coordenador da casa pediu para eu, depois da palestra, falar com ele um pouquinho, porque eu falei alguma coisa sobre intolerância, né? E eu fui falar com o rapaz e ele, há 15 dias antes da palestra que eu fui lá para passar, o filho dele foi assassinado pelo Genro. Em um encontro familiar, eles começaram a discutir com as de política e o Genro matou o filho. Ele falou para mim assim, olha, Toninho, você vê, meu filho está morto e o pai, e o marido da minha filha, que era o Genro dele, e pai da minha neta, está preso. A minha esposa está em depressão, por causa de falta de comunicação. Mas é isso, isso quanto tem acontecido, né, Andor? Isso é muito importante, né? Falar de um modo edificante na estrada evolutiva. Vamos seguindo, Andor? Abri um aspas para dizer que, muitas vezes, né, a gente não dando o ouvido para determinada situação, existe desentendimento, e aí entra alguém para arbitrar ou para mediar aquela situação, aí vai se ver mais à frente que as pessoas estavam dizendo a mesma coisa. Então, é que não estávamos sabendo é ouvir, né? Então, muitas vezes acontece isso. Aí o Emmanuel coloca, quem ouve, aprende, quem fala, doutrina. Um guarda, o outro espalha. Só aquele que guarda, na boa experiência, espalha com êxito. O conselho do apóstolo é, portanto, de imorredoura oportunidade. É verdade, né? Se a gente sai bradando por aí, né, Toninho, sem a gente ter uma conselho, uma consistência, um fundamento, ter uma base, né? Melhor a gente ouvir primeiro para avaliar, né? Olha só, né, Nando? Ele fala assim, ó, quem ouve, aprende. Aprende é o quê? Aprende não só o que o outro está falando, aprende a se acalmar, aprende a ouvir, aprende a se controlar. Quem fala, doutrina. Mas olha só, um guarda, o outro guarda, o outro espalha. Mas só aquele que guarda, e aí ele coloca, na boa experiência, a boa experiência de ouvir, com fraternidade, com amor, espalha com êxito. Vamos pegar um exemplo, Nando? Vamos pegar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto tempo, há quantos anos, há quantos séculos, nós que somos reencarnacionistas, aprendemos, ouvimos esse evangelho. Será que a gente tem guardado isso? Mas, na boa experiência? Para espalhar com êxito? Já que, para eu espalhar com êxito, eu tenho que me apropriar e usar em mim primeiro isso. E eu falo todo dia para mim isso, Nando? Será que a gente tem feito isso? Será que a gente já se apropriou do evangelho? Ou será que nós conhecemos o evangelho, mas não sabemos o evangelho? É aquela coisa de ter a receita, mas nunca ter feito o bolo. Ouvir Jesus é ouvir Jesus na acústica da nossa alma. Às vezes eu mando mensagem para algumas pessoas que estão meio assim, eu percebo que estão muito irritadas, as pessoas devolvem coisas assim. E eu falo assim, poxa, não é o momento, talvez a pessoa não entendeu, você manda uma mensagem, né? E a pessoa, às vezes, responde para você, eu falo assim, ela ainda não está. Então, eu vou devagarzinho, vou mandar uma mensagem, para ver se a pessoa se acalve, né? Se a pessoa uma hora ouve, nem o tomeio, ouve Jesus, cara. Nós somos intermediários, olha lá, nós estamos aprendendo, né, Nando? Estamos todos engatinhando. Mas o que é guardar o evangelho? É guardar o quê? É guardar na boa experiência, na boa prática, né? Que é bom, né? É isso aí. É, não é guardar, né? Na biblioteca lá, guardar na teoria, né? É guardar, assim, no coração e do coração transformar. É isso. É forçoso, confira, diz o Emmanuel, que se o homem deve ser pronto nas observações e comedido nas palavras, deve-se ser, deve ser tardio, né? Tardio na... Desculpa aqui. Deve ser tardio em irar-se, né? Porque, às vezes, depois de uma troca de insultos, de palavras, de só falatório, vem a ira, né? E aí se perde o equilíbrio e acaba-se entrando em campos de ofensa e de atritos, né? Até físicos. Então, a gente tem que saber o que está falando e procurar ouvir primeiro antes de tomar qualquer decisão, né, Toninho? Então, Nando, aqui entra a coisa da outra face também, né? Fazer diferente. E fazer diferente não com a pretensão de eu ser melhor que o outro, né? Tem coisas que não cabem a mim fazer o outro pensar igual a mim, né? Não cabem a mim, né? Quando o Evangelho fala um pouquinho disso, o próprio Emmanuel fala assim, às vezes, esse dar a outra face é deixar para depois. Mas a pessoa está nervosa, irritada, não adianta você falar. A pessoa fica surda. Fica cega, surda. Fica irada. O que é a ira? Na verdade, é um desequilíbrio biológico, bioquímico, que faz com que a pessoa não... Ela se enche de adrenalina, ela só quer agredir. Não adianta. Tem que deixar passar essa adrenalina. E a gente também, né? Porque nós não somos santos, então a pessoa fala para a gente, a gente também se enche de adrenalina. E quando você vai falar, você fala coisas que não deve, fora de situação, fora de contexto, depois você se arrepende, né? Então dar a outra face, você deixa para depois. O humano vai falar um pouquinho disso. Lê baixo, né? Na sequência, aliás, né? Vamos ler aqui. Vou ler aqui a sequência. Certo, o caminho humano oferece diariamente variados motivos à ação energética. Entretanto, sempre que é possível, é útil adiar a expressão colérica para o dia seguinte. Porquanto, por vezes, surge a ocasião de exame mais sensato e a razão da ira desaparece. Então, às vezes, a gente precisa dar um tempo, a gente precisa usar aquela água que a gente viu lá no nosso lar, lá no filme também, no nosso lar a gente viu a água da paz, né? E para usar ela, colocar água na boca e contar até 10, não engolir. Só para a gente editar, né? De falar alguma coisa indevida, né, Toninho? Então, Nando, porque ele fala assim, tem momentos que você vai querer usar de uma ação enérgica, né? Mas essa ação enérgica, muitas vezes, a gente vai falar de maneira grosseira. Então, a água da paz, que você bem lembrou, é a melhor coisa. Porque naquele momento, não agrega nada. Não vai alternar nada. Só vai fazer o quê? Confusão, atrito. Deixar mais cicatrizes. Deixar mais resíduos do que não é bom, né? Então, é a hora. Olha, para mim também não é fácil, Nando. Vamos pegar um exemplo bem simples, vai. Trânsito. Estamos no trânsito. Alguém vem e fecha você, ou você fecha alguém, alguém te xinga, né? Na hora você já emite aquele, né? Aquele palavrão, ou xinga, ou deseja que o cara caia lá na frente, tal, não sei o quê, né? Tudo isso te encheu de adrenalina, te envenenou. Aí você eventualmente xinga, tal, não sei o que, a pessoa xinga você. Cara, olha, no trânsito, é aquela coisa do contexto. O cara saiu de casa, está nervoso, está atrasado. Você fala assim, ah, mas o problema é dele, não tiver que me xinga, mas adianta você falar isso? Não adianta. Deixa para lá. Deixa para lá. Ah, mas eu não sou covarde. Não, você é corajoso, Nenção. Você tem coragem, tanta coragem, que você não se controla. A sua coragem, que é cor, coragem vem de cor, de coração, né? A sua coragem está fora do coração. Está nas atitudes, está no ego, na ira, né? Isso não é coragem. Coragem é lidar com o coração, né? É isso aí que o Mano fala. No outro dia, de repente, a razão da ira já passou. Se você deixar aquele cara passar, ele já foi embora. Você não vai alcançar ele, já foi embora. Aí vai acontecer, você já está mais, você já está mais o quê? Mais flexível, já está mais adaptado, já aprendeu, né? A ficar mais tranquilo. E outra coisa, alguém te fechou? Quantas vezes você já fechou alguém? Né? A gente acontece, falha no trânsito. O trânsito está aí para quê? Para nos ensinar exatamente. Por isso que ele fala assim, tem motivos para a ação enérgica, mas não vai adiantar naquele momento. Deixa para lá, deixa para lá, né? Deixa para lá. Torinho, eu vendo imagens lá do Vietnã, das ruas lá de Hanoi, por exemplo, interessante, né? Como muita motocicleta, né? Então, sem farol, sem nada, e sem, assim, primeiro tem que vir, nos cruzamentos, o da direita tem que vir primeiro, o da esquerda, segundo não, vai todo mundo. Então, eles vão parando de acordo com o que vai aparecendo na frente dele. Para e vai, para e vai, para e não para. E parece que acontece até um sincronismo, né? E aí, a gente, as pessoas não se estressam que nem nós, que tem lá o farolzinho que aponta, o caminho, a placa que te indica. Então, às vezes, essas coisas, uma outra coisa que eu queria dizer que é interessante, né? Eu estava com o Edson mais cedo, a gente estava falando sobre do passe à distância, por exemplo, né? O que acontece? A gente receber essa energia. Agora, passou aquele fulano de tal, te cruzou o caminho, te fechou, e aí você, ele não vai ouvir os seus impropérios, mas ele vai receber os dardos desse impropério. e você vai se desgastar com isso. E como a gente sabe que existe aí uma lei que nos rege, a gente pode receber esses dardos, né? Novamente. Então, a gente está fazendo algo em prejuízo nosso mesmo, né? Tem aquelas pessoas que falam assim, não, eu falo mesmo. Ah, eu falo para não guardar, senão eu vou ficar doente. Não, mas a gente tem que saber que tem aí uma energia nessa fala, muitas vezes. Então, é melhor a gente silenciar do que a gente esbravejar de uma forma tempestiva, muitas vezes, né, Toninha? Então, tem aquele caso bem interessante que o Chico estava caminhando, né? E, de repente, um espírito para provocar o Chico materializou a perna e colocou na frente do Chico para o Chico tropeçar. As coisas do Chico são engraçadas, né? O espírito materializou só a perna para ele tropeçar, né? Ele tropeçou e ia xingar o espírito do irmão. Ele falou, para, 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 né? Isso que você vai mandar para ele, vai voltar para você. Aí o Chico se acumou, engoliu, calmo, né? Eu penso assim, não dou, isso é que nem golpe de judô. O judô tem essa prática, né? O adversário usa a sua força contra você mesmo, né? Então, olha só que legal, usa a sua força contra você mesmo. Que força nós temos emitido? Né? Porque essa força pode ser do amor, que a espiritualidade usa, né? Da paciência, da tolerância, né? Ou então da agressividade, da ira. Aí cada um vai fazer sua escolha. Eu sei, não vou ser hipócrita, né? Não deve ser hipócrita, eu sei que não é uma coisa que é do dia para a noite, que a gente já faz, que nós ainda não fazemos, a gente tem que parar, tolerar, até o exemplo que você falou, né, quando alguém fala alguma coisa, como é que eu faço para ser mais tranquilo? Eu percebo, a primeira coisa que eu faço, é o famoso exercício da sombra, né? Eu olho o quanto eu sou parecido com aquela pessoa, mas o cara me ofendeu, será que eu me ofendo as pessoas às vezes sem falar, com atitudes, com fisionomias, com gestos, com ausência de uma palavra de carinho, sei lá, tem outras maneiras da gente erudir as pessoas, com ironia, a gente não fala, mas a gente é iônico às vezes, né? Então eu olho e eu também faço isso, deixa eu falar, né? E é isso aí, ó, cuidado, é o golpe de judô. Tudo isso aí é ruído, né? Porque na verdade é ruído, é coisa que incomoda nossos ouvidos. E esse ruído, quando incomoda, é porque alguma coisa a gente tem a ver com ele. Não adianta a gente dizer, é, não, é o outro que está lá esbravejando e eu estou ouvindo aqui e aí a gente replica, é que a gente ainda não se acertou com essa questão que o Emmanuel está trazendo para nós hoje. Às vezes a gente, vira uma máquina repetidora ou então aquela questão que se falava sempre desde antigamente, né, Toninho? Não levo o desaforo para casa, né? Essa frase a gente ouviu muito, né, Toninho? Nossa, não dou isso. E o que você falou? Não, eu falo tudo o que eu quero, o que eu penso. porque você é escravo da língua. Você fala sem pensar, fala sem raciocinar, fala sem se repetir, fala que nem o Emmanuel fala, você fala sem analisar, se repetir e se empoderar. Mas tem um último pedaço aí, né, vamos ler aqui antes de vir o momento da prece. Tenhamos em mente que todo homem nasce para exercer uma função definida. Ouvindo sempre, pode estar certo de que atingirá serenamente os fins a que se destina. Mas, falando, é possível que abandonem o esforço ao meio e irando-se, provavelmente não realizará coisa alguma, porque a gente fica enseguecido, né, Toninho? Pois é, Hernando, olha, pegando um momento prático, eu sei como é complicado para a gente e tem sido, é um momento de grande aprendizado que a gente pode aproveitar muito, o momento das discussões políticas, né, o momento das discussões sobre as polaridades, as polarizações, né, sobre, ah, é importante tomar vacina, não é importante tomar vacina, é questão política, não sei o que, é questão da cultura, uma série de coisas, né, olha, Hernando, se eu ouvir e falar com assertividade, eu posso conseguir alguma coisa, isso, não é que a gente vai mudar ninguém e também a gente não vai ser transformado do dia para a noite, ninguém vai ser assim, agora, quando a gente fala fora de momento, quando a gente fala de maneira agressiva, né, fica mais difícil complicar, agora, se a gente se irar, com certeza não vamos conseguir nada, porque quando você está irado, você fala de uma maneira fora da harmonia, do universo, a harmonia do universo, a fala de Deus é uma fala harmônica, não é uma fala de hino, é uma fala de amor, e aí, hoje, aqueles famosos atos falhos, né, eu mandei esse tema para a gente conversar com um grupo de amigos, né, e eu escrevi assim, escrevi errado, assim, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se orar, se você pegar a palavra e irar, só troco o ir pelo o, orar, e isso andou, quando eu estou ficando irado, eu oro, eu me ligo a Deus, o que é se ligar a Deus? É se unir à harmonia de amor que existe no universo, se eu não faço isso, eu estou fora dessa harmonia de amor do universo, no trânsito, na família, nas minhas preleções, nas minhas conversas com as pessoas, e de vez em quando eu cometo meus deslizes, falo assim, poxa, por que eu não ouvi um pouquinho mais? Porque eu não evitei de falar naquele momento, eu tenho aprendido muito com isso, isso é tão bom, porque depois você fala com assertividade, ou então não é um momento para falar, às vezes a pessoa não vai entender, assim como nós também não entendemos muitas coisas, é assim mesmo, nós estamos tudo a caminho, mas, em vez de irar, orar, e acho que está chegando o momento da gente orar um pouco, você está dando a deixa, e é a deixa mesmo para esse momento de oração, para a gente silenciar muito daquelas situações que estão gritando dentro de nós, e a gente, às vezes, fica até doente, porque estão gritando, estão berrando dentro de nós, então, esse momento de prece é para a gente acalmar, refletir, como é o texto de hoje, falando sobre reflexão aqui, que a gente precisa fazer reflexões, pensar, parar e pensar, então, vamos para um momento de prece, de oração, e de vibrações aqui na Alvorada, e nesse instante nós possamos elevar os nossos pensamentos a nosso Mestre Jesus, a fim de que a gente possa, dentro do texto que hoje nós estamos refletindo, de fomentar a nossa paciência, fortalecer a nossa paciência, nos momentos que a gente pode ouvir, ou mesmo daqueles que a gente não quer ouvir, mas é tão necessário essa escuta para o nosso aprendizado, que nós possamos qualificar o nosso ouvir, para que assim também o nosso falar seja cada vez melhor. Se a gente souber ouvir, como o nosso Emmanuel disse, vamos aprender, e aprendendo, vamos bem falar, bem comunicar, e não somente replicar ou repetir sem saber o que estamos fazendo, de fomentar o ruído, o barulho, que nós possamos encontrar no silêncio de cada um de nós, aquele momento em que a gente possa saber, ouvir o que chega até nós, qual é a mensagem que chega, e que possamos analisar, decifrar esses códigos, para que depois possamos usar com perfeição ou com melhor condição. Amigos espirituais, que nós possamos saber também sentir, sentir aquilo que muitas vezes nos dizem através da intuição, abrir também os nossos ouvidos espirituais, para que a gente possa, naquele momento em que estamos em momentos de conflito, momentos difíceis, de embates, silenciar, e ouvir também e melhor a voz das intuições que irão passar para nós. Por isso, amado Mestre Jesus, nesse instante, queremos ampliar este ambiente que estamos gerando junto contigo, Senhor, e que estamos recebendo as tuas dádivas, ampliar para aqueles nossos irmãos que estão precisando. Irmãos nossos que estão em conflitos, em embates, que estão em enfrentamentos entre irmãos, que tudo possa parar para que se pacifique, para que se venha a paz entre todos nós. Amado Mestre Jesus, estenda a tua bênção de paz entre os homens, como disseste, homens de boa vontade. Amado Mestre Jesus, nós pedimos que amplie mais ainda as tuas bênçãos e possa chegar em todos os seres que estão ligados a este planeta, a Pachamama, a esta Mãe Terra, a fim de que todos que aqui vivem possam receber a luz do teu amor. Te agradecemos, Senhor, e te pedimos ser conosco, não tão somente agora, Senhor, nesta hora, mas por todos sempre. Que assim seja. Muito bem, aí, depois da prece da oração e das vibrações, a gente vai dar um recadinho, daqui a pouquinho a gente vai ter o Toninho cantando uma música para nós aí, para alegrar o ambiente. E a gente quer falar sobre o Clube Amigos da Boa Nova, cujo site é amigosdaboanova.com.br Através desse site você pode saber como pode ajudar esse projeto já em andamento há muitos anos para a comunicação do bem, do evangelho de Jesus e do espiritismo. Então, ouça aí, hoje a gente está na escuta também, os telefones que a gente tem para você aí, 0800 12 018 38 é gratuito para todo o Brasil, o fixo para a grande São Paulo que é o 1124583214 e também o WhatsApp, esse meio de comunicação internacional aí que é o 11972610272 esse mesmo número também foi escolhido para o Pix que é essa forma de você enviar recursos rapidamente aí da sua conta para a conta da FEAL, por exemplo. O número escolhido é o WhatsApp é o 11972610272 Gratidão por você, querido e querido telespectador e rádio ouvinte por ter nos ouvido e continue aí nos ouvindo porque o Toninho vai trazer para nós aí música. Né, Toninho? Oi, Nando. É assim, certo dia eu acordei de um desdobramento, desdobramento é quando a gente sai do nosso corpo à noite e vai para algum lugar aprender ou desaprender alguma coisa depende do nosso padrão da noite, né? E eu botei uma frase muito interessante que era assim, ó a palavra é a carroceria da forma pensamento a palavra é a carroceria a carroceria é aquela parte do caminhão que carrega a forma pensamento quando a gente emite uma palavra ela não volta mais ela já está no já está na psicosfera então é muito complicado então por isso que é bom a gente ouvir ser tardio a falar e a oirar-se mais ainda vou cantar uma música aqui que eu fiz falando da dessa interface que é a religiosidade essa interface que eu falo que é uma interface entre nós e Deus mas nem é uma interface porque Deus está dentro de nós e nós estamos em Deus então nós estamos em todos e todos estão em nós porque o todo é Deus eu falo nessa interface que a gente chama de religião que é o religar-se a Deus na verdade é perceber que Deus está em nós e está em todo mundo ela chama-se canto de unidade agora vai pensando como é importante isso aprendendo a amar e a servir a todo irmão uma das maneiras de servir o irmão é escutá-lo e é uma maneira fácil e melhor da gente também se conduzir melhor nos nossos relacionamentos e vamos juntos caminhar rumo à libertação libertação do que? das nossas asperezas da nossa arrogância do nosso orgulho de achar que nós estamos sempre certos nós não estamos sempre certos e se a gente conseguir fazer isso já vai ser um grande passo para todos nós como nós falamos é assim que nascem as guerras os grandes conflitos vamos lá então chama-se canto de unidade somos um nosso nosso Pai, somos todos filhos tecidos, a nossa energia, ter Deus no coração, nosso Pai. Somos todos filhos tecidos, a nossa energia, ter Deus no coração, Deus que é paz, Deus que é luz, que nos une, nos conduz, vejo agora a tua mão, levando em comum. Pai, somos todos filhos tecidos, a nossa energia, ter Deus no coração, aprendendo a amar. E a servir a todo irmão, caminhar com a libertação. Pai, somos todos filhos tecidos, a nossa energia, ter Deus no coração, a nossa energia, ter Deus no coração, ter Deus no coração. Aí, muito bom. Como que é o mesmo nome da música, Toninho, para que as pessoas... Canto de Unidade. Canto de Unidade. Está no seu CD? Essa não, no próximo. No próximo. Opa! E agora eu vou começar a colocar as músicas no YouTube também, que acho que vai ficar mais fácil do pessoal acessar, né, Nando? Mas quando estiver pronto, eu vou colocar tudo no YouTube, aí o pessoal vai acessar melhor. Legal. Beleza. Então, então, aqui Toninho, que acabou de cantar essa música, e a gente está ainda falando aqui sobre essa questão da escuta, de ouvir, de saber, filtrar até, né? A gente precisa fazer um filtro. A gente usa muito essa palavra nos dias de hoje, né? De filtrar, é tudo. A gente precisa filtrar também. Porque se não a gente recebe aquela informação, a gente nem ao mesmo, ao menos, filtra, nem ao menos faz uma avaliação e já passa para frente. E isso vai só aumentando, como é um tsunami de fake news, né? Aumentando. A gente sabe que as redes sociais funcionam assim, os algoritmos funcionam assim. E a gente vai, muitas vezes, colocando alguma coisa e ela vai tomando uma ordem de grandeza, assim, que a gente... Aí, daqui a pouco, a gente já perde o domínio daquilo, né? Aquilo perde. A gente não consegue, de alguma forma, controlar aquilo, né, Toninho? Sim, Nando. Eu vou contar até rapidinho depois uma história do Monteiro Lobato. Mas, antes, queria falar uma coisa bem interessante, que é assim. Quando alguém vem conversar comigo, quando alguém vem conversar comigo, às vezes, a pessoa fala alguma coisa e eu, cada vez mais, eu penso assim. O que a pessoa está falando comigo não é pessoal. Não é comigo. A pessoa tem outras irritações, já teve outras confabulações, outras palavras, outras conversas com outras pessoas, a pessoa está irritada com outras coisas. E ela vem falar para mim aquilo. Não é comigo. Não é comigo. Não é pessoal. Agora, essa coisa que você falou tem uma história muito bacana do Monteiro Lobato, que é aquela história do camarada que, um dia, para provar se a mulher dele era capaz de guardar um segredo, ele acordou de noite, foi lá na geladeira, pegou um ovo, esquentou um ovo em uma água quentinha, voltou para a cama e falou para a mulher dele, Maria, Maria, olha só, acabei de botar um ovo, ó, está quentinho ainda. A Maria falou, mas que coisa, Zé, você botou um ovo? Mas, pelo amor de Deus, não vai contar para ninguém, né? Tudo bem. No outro dia, a mulher dele estava lavando roupa lá, aí chegou a comadre lá da vizinha, que estava com o tanque do lado, né? E ela se mordendo de vontade, falou, Maria, Maria, você está bem? Falei assim, ó, comadre Joana, eu tenho uma coisa para te contar, mas, por favor, não conta para ninguém. A comadre Joana falou assim, você sabe que minha boca é um túmulo, não sai nada daqui, né? Aí a comadre falou assim, o que é que você tem para me falar, Maria? Sabe o que é essa noite? O Zé botou um ovo, me mostrou, ela estava quentinha. Nossa, que coisa incrível, né? Mas não conta para ninguém, comadre Joana. De jeito nenhum, a comadre Joana foi na feira, foi no açougue, quer dizer, né? Comprar uns bifes lá para fazer bife milanesa, né? Aí chegou lá e encontrou com a comadre Luísa. Comadre Luísa, aconteceu uma coisa essa noite, mas acontece o seguinte, comadre Joana disse, eu vou contar para você, mas, por favor, não conta para ninguém, né? Não, de jeito nenhum, daqui não sai nada. Essa noite o Zé, o marido da Maria, botou dois ovos. Dois ovos, é, dois ovos. Que coisa incrível, né? Mas você não conta para ninguém? Não, não. Aí aquela comadre Luísa que estava ali, foi na feira comprar ovos. Chegou lá na banca e falou assim, viu aqueles ovos e encontrou com a comadre Tereza. E viu aquele monte de ovos, nunca resistiu, falou para a comadre Tereza, essa noite o Zé, o marido da Maria, botou três ovos. E assim foi que, à tarde, todo mundo falava no famoso Zé Galinha, o cara que botava cem ovos por noite. O Nando, acontece assim, que a primeira que ele contou, a Joana, a Joana não gostava do Zé. Já aumentou a história para dois. A outra aumentou para três. E assim, quando a gente não gosta, a gente vai aumentando e vai passando coisas que não são boas para a frente. Então, cuidado, isso volta. Vai vir um omelete na sua cabeça. É, a consequência vem depois. Então, Toninho vai encerrar aí cantando aquela música de sempre, né, para a gente se despedir. Então, muita paz aí, muita luz e até o próximo programa Alvorada. Vamos lá, Toninho! Gratidão a todos, um grande abraço, Nando! Bom dia, boa tarde, boa noite com o pai. Bom dia, boa tarde, boa noite com o pai. Bom dia, boa tarde, boa noite com o pai. Um, dois, três, um, o quê? Um, dois, três, um, o quê? Alvorada despertando com você. Alvorada luz em nosso amanhecer. Termina aqui. Alvorada com Nando Garcia.